E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e muita gente tem me perguntado como é e quais são as aulas do meu curso Meliponicultura na Prática. E hoje eu vou mostrar quais são elas para vocês. São mais de 100 aulas divididas em aulas teóricas, onde eu falo frente a frente com a câmera, com todo o conteúdo necessário para você ter sucesso na meliponicultura. Eu não vou citar aqui porque está no decorrer desse vídeo. E temos as aulas práticas, que são as aulas de manejo prático com as abelhas, onde eu realizo o manejo e mostro toda a evolução dele. Então, aulas com muito, muito conteúdo. O Meliponicultura na Prática, para quem não sabe, é um curso que eu fiquei meses e meses gravando para poder entregar algo que realmente agregue, que realmente resulte em resultados no teu manejo com as abelhas. As aulas teóricas valem para qualquer espécie de abelha nativa e as aulas práticas nós temos aulas com 11 espécies. Bora para a plataforma do Meliponicultura na Prática ver quais são essas aulas. E se você está vendo esse vídeo no dia da publicação dele, dia 21 de novembro, ou durante a semana, do dia 22 ao dia 26 de novembro, eu tenho uma notícia muito importante para você. O Meliponicultura na Prática vai entrar em Black Friday, do dia 22 ao dia 26, um desconto mais que especial. Realmente vale muito a pena. Então, se você estava esperando alguma coisa para adquirir o Meliponicultura na Prática, a hora é agora. Aproveitem o desconto, além de que temos 30 dias de garantia, sim, 30 dias de garantia. Eu confio no conteúdo. Se por algum motivo você vê que ele não é para você, basta pedir o dinheiro de volta. Bora ver qual é o conteúdo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo WhatsApp ou lá pelo direct do Instagram. E eu já ia me esquecendo, pessoal, na segunda-feira, no dia 22 à noite, aqui no YouTube, tem uma live para a gente conversar sobre as abelhas nativas e tirar mais dúvidas com relação ao Meliponicultura na Prática. Te aguardo aqui, no YouTube, às 20 horas do dia 22. No módulo 1, temos o Comércio por Aqui, onde você vai encontrar os links dos nossos grupos e a aula de boas-vindas, explicando também a dinâmica do curso. No módulo 2, as aulas iniciais. A escolha da melhor espécie, uma decisão muito importante. Construção e posicionamento do meliponário, já no primeiro pilar. Distribuição dos enxames no meliponário e exemplo de construções. Vantagens e desvantagens do meliponário rural. Vantagens e desvantagens do meliponário urbano, ainda sobre o ambiente, sobre o primeiro pilar. A importância da genética, como comprar o enxame, o que levar em consideração. Controle do plantel, marcação e numeração das caixas, mudança de local e transporte dos enxames. Aulas muito, muito importantes. Como a água e a umidade afetam os enxames. As abelhas e as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O que você deve levar em consideração em cada uma dessas estações. A dia pausa, um período específico de parada no ciclo da postura, mas que pode ser natural ou não. Então é importante o meliponicultor saber identificar isso. Briga entre os enxames, como resolver. Morte de abelhas, as causas e as medidas que você deve tomar. E predadores das abelhas, então forídeos, formigas, traças, abelha-limão e outros. Módulo 3, o módulo dos manejos, as melhores e ideais ferramentas para manejo. Como revisar e avaliar os enxames. Como dividir e multiplicar os seus enxames. Então a aula teórica, teremos várias aulas práticas, como vocês verão no decorrer desse mesmo vídeo. Como transferir enxames de caixas e ninho-hiscas. Como reforçar os enxames, tudo o que pode ser feito para o reforço de um enxame. Como resgatar os enxames, um manejo bastante delicado. E a questão dos manejos com luz vermelha, algo que pode te ajudar muito numa emergência ou na falta de tempo durante o dia. Módulo 4, as caixas e ninhos-iscas. Tudo sobre a confecção das caixas, ferramentas, madeiras, divisórias e tratamento ou pintura da sua caixa. Modelos e tamanhos de caixas para as mais diversas espécies de abelhas nativas. Confecção dos ninhos-iscas, instalação e retirada dos ninhos-iscas. E o acesso ao PDF com os modelos e volumes de caixas, a apostila que eu já falei para vocês. Módulo 5, suporte alimentar e recursos. Como calcular a área de mata, principais plantas para as abelhas nativas. Então uma aula mostrando as principais plantas, mais de 50 espécies de plantas para as abelhas nativas. Alimentação energética e receita de xarope. Xarope mais ou menos concentrado, dependendo da espécie e situação do teu enxame e situação ambiental. Alimentação proteica para as abelhas. Confecção do bombom de pólen. Confecção de cera mista. Alimentação externa coletiva. Como treinar suas abelhas para irem na alimentação externa. Um manejo que pode potencializar muito o teu meliponário. Módulo 6, as aulas práticas. Manejo de mandaçaia. Divisão de mandaçaia 1 para 1. Da horizontal para horizontal com reforço. Divisão de mandaçaia 1 para 1. Da caixa ímpar para caixa horizontal. Transferência de ninho isca de mandaçaia. Com reforço da técnica da cebola. E posterior divisão, meses depois. Então todos os manejos práticos. São manejos acompanhados por vários e vários meses. Mostrando o resultado. E as dificuldades ou não nesse processo. Um enxame em caixa gigante. Uma troca de caixa. Manejo que pode ser necessário no teu meliponário. Divisão utilizando melgueira padrão. Colocada em caixa não padrão. Então manejo de divisão muito interessante. Divisão por módulos com excelente evolução. Mais nova divisão da matriz. Recuperação de enxame fraco. E posterior divisão dele. O enxame de mandaçaia. Manejo com luz vermelha. Transferência da isca. E posterior divisão utilizando a luz vermelha. Troca de caixa difícil. Da caixa de isolcimento para caixa ímpar. Então um manejo que foi bem complexo. Divisão comparativa. De dois enxames de mandaçaia. Comparando no mesmo dia. Por módulos e por discos. Divisão um para um. Da horizontal agora para modular. E uma transferência da isca. E divisão de dois enxames de mandaçaia. Também comparativo. Então duas transferências. E posterior as divisões dos dois enxames. O módulo 7. Um manejo de iraísa. A nossa nanotrigona testa-seicórnis. Divisão um para um. Da caixa simples para modular. Divisão um para um. Da modular para hexagonal. Divisão de iraí por módulos. Manejo muito interessante também. Não que os outros não sejam. Divisão de iraí dois para um. Para caixa horizontal. E a segunda divisão da matriz. Módulo 8. Manejo de jataísa. Tetragonísica SP. Transferência da isca. Na horizontal para caixa didática. O chame ficou bem legal. Transferência de jataí para caixa F. Transferência de jataí para caixa WF. Transferência de jataí para caixa Toco. Uma opção bem interessante. Para você ter no teu meliponário. Transferência de jataí para caixa JCW. Transferência no mato. E boa evolução de enxame médio. Então uma média das evoluções. Transferência de isca. Na mata e coleta de mel após 15 meses. Então 15 meses. De acompanhamento desse enxame. E mais uma transferência na mata. Acompanhamento por 14 meses. E a coleta de mel. Módulo 9. Manejo de tubuna. Escapto-trigona biponctata. Um manejo que pode servir para as outras escapototrigonas. Mandagori preta. Mandagori amarela. Benjoí. Canudo. Tubiba. Então divisão de tubuna 1 para 1. Divisão de tubuna 3 para 1. Discos de dois enxames e campeiras de 1. Para caixa horizontal. Que é a caixa que estava mandaçaia. A caixa era tão grande que cabe a tubuna. Transferência de tubuna para caixa inadequada. Para caixa padrão. Então agora uma tubuna que estava em uma caixa pequena. Que depois coube uma mirim. Agora para uma caixa padrão. Transferência de 3 tubunas na luz vermelha. Divisão de tubuna com a luz vermelha. Uma transferência complicada de tubuna na lata de 18 litros. E uma transferência para a caixa aeretama. Uma caixa de plástico. O enxame mais fraco. Teve problema com o forídeo. Contornamos a situação. Vocês podem encontrar tudo nessa aula. Módulo 10. Manejo de friazinha marmelada. A friazinha milita varia. Manejo de marmelada 1 para 1. Manejo de mirim guassu. Para a beia remota. Divisão 1 para 1. Que precisou de reforços. Transferência de caixa. E divisão por módulos didáticos. Então eu transferi para a caixa. O enxame se recuperou. E depois eu fiz a divisão por módulos. Divisão de mirim guassu. 2 para 1. Para a caixa didática. Que tinha mirim preguiça. Então a caixa era grande para mirim preguiça. Eu tirei ela e botei uma mirim guassu. Uma divisão de mirim guassu. Com princesa de um enxame. E discos e campeiras de outro. Então pegando a princesa para realizar a divisão. E a recuperação de enxame de mirim guassu. Módulo 12. Manejo de mirim droreana plebeia droreana. Mirim droreana. Troca da caixa da rústica para a hexagonal. Então é uma caixa muito grande. Colocamos em caixa adequada. Transferência de mirim droreana do ninhuisca para a caixa. Divisão de mirim droreana com dificuldade na entrada das campeiras. Algo que pode acontecer. Mais uma transferência de mirim droreana na mata. Módulo 13. Manejo com lambiolhos. Leulotrigona mileri. Uma abelha linda. Divisão de lambiolhos 1 para 1 por módulos. Da caixa didática para a caixa modular. Recuperação de um enxame de lambiolhos. E divisão posterior. E divisão 1 para 1 da caixa simples para a caixa didática. Módulo 14. Manejos de mirim preguiça. Friesela Schrocht. Troca de caixa da caixa rústica para a caixa personalizada e posterior divisão. Divisão de mirim preguiça do troco resgatado. Então um enxame manejado no toco. Troca de caixa da didática grande para a didática modular. E posterior divisão por módulos. Divisão de mirim preguiça e problema com saques que é muito comum. Assim como mais uma aula. O saque em mirim preguiça que estava sendo saqueada. Mostrando a recuperação do enxame. E uma divisão com a princesa aprisionada. Que também é bem comum nas mirins. Módulo 15. Manejo de borá tetragona SP. Divisão de borá 1 para 1 por módulos. Um manejo bem raro. Coleta de mel e pólen de abelha borá. Enxame morto por envenenamento. Então uma situação bem complicada. E eu mostro o que deve ser feito nessa situação. E o manejo de borá em caixas rústicas. Mais a coleta de mel. Módulo 16. Manejo de urussu amarela bugia. Tudo sobre a urussu amarela. Divisão da caixa de bugia por módulo em caixa menor. Então manejo por módulo. E a divisão de uma caixa horizontal com o módulo implantado também. E o último módulo. O módulo dos produtos das abelhas. Para você se aproveitar deles e ter rentabilidade também. Então uma aula falando sobre a meliponicultura como atividade comercial. Coleta e beneficiamento do mel das abelhas. Embalagem de mel de abelhas nativas. Coleta de mel de tubuna. 22 jataís na produção de mel. Um acompanhamento comparativo de jataís em duas situações. Então parte 1 e parte 2. Coleta e confecção de extrato de própolis. Uma aula que só por ela você já consegue pagar o investimento no curso. Aula de sabão e sabonete de própolis. Beneficiamento da cera das abelhas nativas. A coleta de pólen das abelhas e como utilizar ele. Aluguel de enxames para polinização. Produção de enxames para venda. E a aula de produção de hidromel. Para ter acesso a todas essas aulas e aos bônus que eu falei no vídeo acima. Basta clicar no botão abaixo. Te aguardo no Meliponicultura na Prática. Basta clicar no botão.